Princesas, acordar? Bora? Bora, linda? Acordar? É beber, aguentar o rojão no outro dia. Tem umas que não aguentam nem a festa principal, né, Francesca? Já fica em casa no meio do rolê. Bora acordar, arrumar a casa, que mamãe vai cozinhar hoje, fazer uma macarronadona, não não, Francesca? Repor as energias, ver o que sobrou da festa de ontem, pra pedir pra trazer pra... Tu quer o que hoje? Um rolê, e deixar algumas pessoas em casa. Quero com uma macarronada, não. Com uma macarronada, depois de uma pessoa no rolê. Não gosto, não. É o problema de quem? Nem rolê mais tem. Não, tá bom, não, não. Gostou da macarronada? Gostei. Ah, então bora. Bora se levantar, né? Se for favor, depois não é obrigado também, não, viu? Por favor. Tem alguém de banheiro? Tem? Tem alguém de banheiro? Ei, mulher, eu não faço nada desde casa, não. A minha filha que sabe, se não quiser a liderança da semana que vem. Porque aqui vai valer ponto igual, viu, gente? Ah, não sou eu, não. Vai valer ponto. Olha essa casa. Não, primeiro olha o povo, depois olha a casa. Bom ideia. Olha o que os cachorros fez com o meu baralho. Como é que eu jogo um relance? Como é que eu jogo uma sueca? A minha liderança não é essa semana. Cadê? É o Daniel. É? É. E deles também. Todo mundo tem chance de fazer a liderança. Ah! Desse jeito? Inclusive, eu já vou anunciar novas regras dessa semana, tá? Todo mundo aqui na sala. Pra avisar que vai continuar normal. A sexta-feira a gente anuncia quem é o novo líder ou nova líder. Só que vai mudar uma coisa. A gente não vai ficar no mesmo cronograma, porque na quarta ou na quinta a gente já sabia quem era o líder. Então, nessa semana que vai começar agora, todos vocês vão ter um calendário de cômodos da casa. Como assim, Ítalo? A gente lá tem o quê? Varanda, né? Cozinha. Sala, meu quarto, banheiro social, meu banheiro. E quarto líder. E sol. Hã? E lixo. Pronto. Quando vocês, cada um de vocês, fizerem vinte cozinhas, a primeira pessoa que fizer vinte cozinhas não pode mais fazer cozinha. Entenderam? Loucura, né? Pois é, vai ser assim. Quem fizer vinte cozinhas, vinte sala primeiro, vinte banheiro, vinte outro meu banheiro, todos os cômodos vinte vezes, já fica em primeiro lugar na competição. Deixa eu explicar agora como é que vai ser. Então, como assim? E quer dizer que se eu fizer vinte cômodos, já sou líder? Não. Só que também você não pode mais fazer nenhum cômodo quando você zerar a sua tabela. E as quatro primeiras pessoas que zerarem a tabela vão para a prova do líder. E aí na prova a gente define quem é o líder na sexta-feira. Olha que legal. Lembrando que depois que as quatro primeiras pessoas zerarem a tabela, os outros se pararem de fazer não competem durante a outra semana. Mesmo que já tenha os quatro que já zeraram o game primeiro, que vão competir a prova do líder, todos os outros precisam zerar a tabela. Ninguém pode ficar com a tabela sem estar completa, tá? Tem que fazer o game over na tabela para começar a nova semana. Quem tiver faltando só um... Ah, eu só consegui fazer dezenove cozinha. Não participam na próxima semana, tá? Independente de nota. Ítalo e quem tirar 10 e quem passar por média vai ter suas regalias, mas não envolve mais no quadro da competição. Ah, então não envolve mais, tá com tudo. Tem suas regalias. As provas principais do primeiro bimestre já foi, então vocês vão trazer trabalho da escola, as atividades, nota qualitativa. Me tragam. E o bimestre completo, né? Que já estão dando a média do bimestre completo. Então quem tiver suas médias do bimestre completo, me traz. E aí tem suas regalias, pode ser que em todos os rolês da semana, independente. Enfim, do jeito que mamãe sempre faz, quem tira nota boa, tá? Então boa sorte todo mundo, já vai começar valendo aqui da Francesca, tá bom? Então quem fizer algum cômodo que aqui exista, que lá em casa não tenha, aí a gente substitui por uma cozinha, uma sala, alguma coisa assim. Boa sorte e boa semana! As corredinhas eu mudei trazer tudo, ó. Ficou nada lá. Mandei linda, foi caro não. Vou trazer a favinha, até uma favinha, não tava nem lembrando, vou diminuir as coisas. Caro de camarão, creme de camarão. Uma favinha dele. André, pra você não fazer as corras não? Uhum. Começando de azedor, né? Uhum. Chega aí, a gente tomou. Não, meu filho. E outra coisa que eu esqueci de falar. Tem os fuxicos, né? Vem cá, todo mundo. Ó, como os fuxicos não vão entrar, como os fuxicos não vão entrar nessa ordenzinha. Ai, vai ter tantos fuxicos na semana. Não. Mas aí, quem conseguir mais ponto com fuxico e mercado, né? Que tem mercado, que não vai estar aí incluso. E Renata também. Aliás. É, mas o banho de Renata fica como se fosse extra, tá? Banho de Renata, quem for no mercado, remédio de Renata, ou quem fizer coisas por fora, também a gente vai ter a tabela de ponto. Quem tiver mais ponto na semana, 10 mil conto. Fechou? Fechou. Então, além da liderança, de concorrer à liderança, vocês estão concorrendo também a 10 mil conto. Então, aí vocês compram o que vocês quiserem. E aí, vai um quadro pro fuxico e os extra e fica o quadro dos cômodos da casa pra competir à liderança. Pronto, outra coisa também. As notas entram nesse quadro agora extra. As notas agora vai pra esse quadro extra dos 10 mil conto. E o da liderança vai ficar só a casa, só a casona, só o geralzão da casona. E aí, faz tudo da casa, líder. Vai competir à liderança. Os extra, mercado, isso que não é da casa, 10 mil conto. Entendido? Célula. Bora, vai pegar o celular? Peguei. Eita, acordou malébola hoje. Bora, vamos começar aqui a luta. Vamos chegar aqui no 1, 2. Eita, senhor. Sai, meu filho. Meu filho tem que parar de beber, se tiver com suspeita, viu minha fofa? Pode não dar pra parar, porque ela tá grávida. Parte de hoje, bebe mais não, viu, Rainha? Oi, meu amor. Não, não tá normal não. Bebe mais não, tá grávida aí, então. Não tá normal não, isso aí não. Ela tá grávida. Vem cá. Chegou a salsicha. Onde eu fui comprar? Compartilha aqui as coisas. Vou fazer um molhinho de salsicha que eu vou aproveitar esse pão de ontem, meu amor. Tanto gente que não queria comer esse pão, um pãozinho dormido, diz que pão dormido engorda menos. É ele hoje. Dá um oi aqui pra esse meu WhatsApp, a x1 é pro meu WhatsApp. Olha, gente, o dono de casa desse, vocês queriam um dono de casa desse ou uma dona de casa dessa? Honra! Eita, calma. Calma. Pera aí, ainda não. Não, não, não. Mesa. Vou montar aqui, vocês pegam o pratinho de vocês. Tá pronto. Eu já fui na fila, né? Cadê a fila? Cadê a fila? Eu já fui na primeira, né? Vamos lá, pega seu pratinho. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, rairo, oitava, ainda tá nona. Px, o décimo. Px, o décimo e a mina vem depois. Pegue seu prato, meu amor. Pegou? Pega o prato de vocês. Bora, bora. Valeu, meu neguinho. Um, dois, três e... Bora, vou botar a comida deles aqui, eu chego num dois. Bora, meu amor, só daí vem comer, depois você volta. Bora. Partir mais pão aqui, que eu acho que não vai dar. Pãozinho de ondo, molhinho, salsicha, que delícia. Vou botar aqui comida, eu chego já. Cada um com seu bom pão, com seus bons capos, com seus bons todinhos, com suas boacotas. Porque isso aqui na minha testa é uma fartura. Eu digo fartura, ele diz o quê? Tura! Vem no truque, viu, engraçada? Puxa, dá palco à minha voz. Puxa, dá palco à minha voz. Vem no truque, vai lá. Tua! Tua! E aí